E, Joelson, diversão, técnica e aventura. Não dá pra esquecer também do preparo físico, né? Tudo isso em uma prova de 42 quilômetros, distância de uma maratona. De uma maratona, isso mesmo. Mas não foi correndo não, viu? Não foi correndo... Quer dizer, foi correndo sim, mas sobre duas rodas, foi a terceira edição do Beto Carreiro Mountain Bike. Antes da largada, até os mais experientes ficam ansiosos. Já faz, em total, 12 anos que a gente corre. E mesmo assim, o momento que antecede a largada, a gente sempre dá aquela adrenalina até abaixar a bandeira e começar a correr. É, uma rastinha, um participante que estava tirando tudo de letra. Também pudera. O Zé Galinha despontava como o grande favorito. Eu vim da aula pra correr aqui. Eu vim da aula pra correr, eu dei uma vantagem pra ele e depois eu vou atrás dele correndo. Ah, mas na hora que a prova começou, não teve jeito. Ele ficou pra trás e só não comeu poeira, porque ficou ali no bem bom, onde era só asfalto. Agora, quem participava da terceira edição do Beto Carreiro Mountain Bike, se embrenhou na fazenda do parque. A prova era de maratona. Para vencer, era preciso andar 42 quilômetros. Cinco voltas na pista. Tudo bem que o visual ajudava bastante. Dá só uma olhada nesse lugar. Um lago, vegetação, um ambiente pra lá de tranquilo. Você deve estar imaginando que isso aqui é um ambiente propício pra descansar, né? Pode até ser, mas pergunta pra eles se isso aqui é descanso. E isso que até agora a gente mostrou só a parte boa. Os 300 participantes tiveram que encarar alguns trechos que arrepiam só de olhar. Dá só uma olhada nesse valo. Quem não descia embalado, tinha que acabar empurrando a bike ladeira acima. Situação semelhante a deste outro local, bem no pé do morro, onde é preciso fazer força pra encarar a subida. A lama atrapalhava. É, vida de ciclista não é fácil, mas pode ser bem divertida. Foram quase duas horas de muito suor e pedaladas. No fim, quem comemorou foi um atleta de Blumenau. Valmor Hausmann chegou bem na frente e parecia que nem tinha pedalado tanto. É que eu venho me preparando pra uma prova importante agora, semana que vem, em São Paulo. Que é o short track latino-americano. Então vem os 35 melhores da América Latina a correr a prova lá, então estamos preparando bem pra isso. Acha que só o Valmor se deu bem? Pra muita gente, só o fato de completar a prova e ganhar a medalha de participação já é bem mais que uma vitória. Tem que ter muita força de vontade. Mas assim, a inspiração vem e a gente continua. Pra mim, que só pedalo no final de semana, completar a prova foi com muito sacrifício. Porque ela é bem difícil, com muitos morros, vestidas, mas eu consegui ainda ter, finalizar ela com sucesso. Ha ha! E olha só quem a gente encontrou na linha da chegada. O Zé Galinha de novo. Ele tava por lá, comendo melancia e pensando se não deveria ter se arriscado e colocado a bicicleta no barro. É, Zé, com certeza você não ia se arrepender. Tem 42 quilômetros daquelas condições ali, tem que ter muito fôlego, muito preparo mesmo. E o que é aquele Zé Galinha? Tu viu que ele mexe só o topo da cabeça. O Zé Galinha? Impressionante. Fazemos rapidamente o intervalo.